Já vou pegar a Ribana. Posso pegar ela? Pode pegar. Você sabe jogar com ela? Não, pega você aí, mano. Não sei jogar com ela não. Lá, então vai aprender, caralho. Qual que é a especial dela, tchau? É tipo aquele... Mistura de fusão de ash e termite. Ah, lembrei, lembrei. Eu vou pegar o capitão. Negão, que de bengala. Vai ser o negão e a japaneizinha. Só falta um polvo e a gente pode fazer um pornô já. Já é. Um polvo, uma banheira, fechou. Eu tô passando o mouse em cima da bo... A boquinha dela assim... É. Mano, esse mapa aqui é grande, velho. Sério, eu já achei, já. Ô, louco, achou a bomba. Olha só, mano. Opa, farmar? Coisa! Horrível! Ai, que viado! Eu tava no pezinho do inimigo, cara. Safado. Isso aqui é tipo, no Japão? Ou nada a ver? É, eu acho que é, velho. Eu nunca parei pra olhar pra fora do mapa. É, é do Japão, ó. As letras japonesas. Ah, então eu tô em casa. Tô jogando... Tô jogando em casa. Opa, já vi um cara aqui. Toma, pau no topo. Nossa senhora, velho. Carai de um carai mesmo. Que que é isso que voa aqui, mano? Que que é isso que tá voando? É o dronezinho. Posso matar? Posso matar? Pode, pode. Quebra essa porra aí. Ah, tá. Quebrou? Quebrei. Tem mais um, tem mais um. Ah, não. Esse é Twitch. Não, não. Esse é nosso. Carai, eu vi o bagulho e falei, ué. Ai, morri. Ali onde eu morri, Tico. Vai lá. Come com o dele. É, reviveu. Putz, o cara tá indo te matar. Aê, morreu. Nice, nice. É, acho que agora vão te reviver, mano. Será? Será? Não tô sentindo muita firmeza, não. É, o Blackbeard tá tendo dificuldade pra entrar ali. Nossa, que bocão. Nossa. Ah, assisti de camarote aqui. Camarote. Pega os japoneses aí pro TV. Ah, peguei já. Boa. Rapaz, jogar bem, não joga, mas é rápido trabalho demais pra escolher os recrutos, hein, rapaz. Ô, mas o lockpick aqui é dois palitos. Olha, eu não matei ninguém, mas eu tenho mais ponto que você. Ou seja, meu trabalho é esse, mano. Meu trabalho é farmar. Sim, farmar ponto e GG. Inclusive aprendi com você. É tão gostoso farmar uns pontinhos. Eita cara, jogou o drone pra dentro da banheira. É, eu grudei no teto, tá certo? Tá certo. Você tem que grudar no teto pra poder usar a sua habilidade. Agora como que eu desgrudo do teto? Porra mano, pega o drone e joga de volta pra fora da banheira, acho que é mais fácil. Meu, caralho. Opa. Vai pra lá. Ele tá morrendo já. Ai cara, agora eu tô de pé, né? Pera aí. Tenta atacar o drone pra fora da banheira. Tá, consegui. Agora vai louco, mano, pra cima dos caras com esse drone aí. Ele atira? Eu vou indo atrás do drone. Ele atira pra atordoar. Ah, morri. Porcaria. Não. Ele dá um tiro que atordou, tá ligado? Foi avistado. Jogaram uma granada em... Ah, não acredito! Morreu. Morro botado na barra, mano. Olha lá, que louco, velho. E já era. É, tudo bem. É errando que se erra. É exatamente isso. Ah, velho. Eu só queria conhecer os operadores. Agora que já conheci, não vou mais usar não, velho. Isso, agora vamos jogar sério, né? Só mais uma vez. Vou pegar o Blackbeard. Não, esse dia eu tava jogando de Blackbeard e daí só tava eu vivo e os caras me passando a cal por voz, né? O cara é o bebê. Faz isso, bebê, bebê. Daí eu abri o microfone e falei, mano, que porra é essa ficar me chamando de bebê dele? Não, é Blackbeard. Eu falei, ah! Entendi. Eu falei, porra, mas que intimidade que é essa pra esse cara ficar me chamando de bebê? Porra, velho. O cara já imaginei você de conchinha, né? Ai, bebê. Vem comigo. Ai, meu bebezinho. Fica pra direita, bebê. Ele tá só à direita, bebê. Eu falei, mas que cara que é esse? O cara fica me chamando de bebê. Vamos lá, vou te seguir, hein? Vamos lá, velho me seguindo. Alguém tem que pegar o bagulho aqui, né? Eu tô... Ah. Deixa eu pegar essa merda aqui pra nós ver onde é que tá bom. Aí. Eu quero usar minha... Meu especial. Vamos ver se a gente encontra uma parede reforçada aqui. Olha, que louco, velho. Ó, aqui tem que vir na miudinha. Ah, ali tem um cara. Toma. Você matou já? Matei, caralho. Rapaz. Levantou, cabecita, levou. Olha, ali dá pra você usar teu especial naquela porra ali, ó. O que que eu faço agora? Ah, você tacou na porta, caralho. Ai. Puta, que susto, mano. Ai, corre. Eu tô muito cagado, velho. Usa aqui, ó. Usa aqui, Tico. Nessa parede aqui. Padesceu. Ah, não. O quê? Vai te fuder, velho. Da onde? Esse eu quero ver, velho. Te vinguei, te vinguei. Ainda tem um fucking pulso aqui. Nossa, velho. Caralho. Ah, não. Vai ser na faca, então. Ah, mataram, cara. Passaram o saco. Porra? Passaram o saco. Já... Você já matou três, mano. Matei zero. Eu tô sendo carregadinho DR, né? Mas tudo bem. É, mochilinha de criança. Você tá deitadinho aí, hein? Deitadinho. Só me curando. Ah, abriram aqui. Será que alguém vai botar a cabecinha? Sai de curioso. Bota a cabecinha. Bola cor. Boa. Boa. Boa, meu amor. Ah, é um blackbird. Fudeu. Por que você tá no secundário? Taca nele. Ah, G. Eu tenho... Ae, levei mais um, caralho. Homem-aranha ali foi pra fita. Matei! Uh! Ae, porra! Carroco bá, fila da puta! Tá na janela. Cai, caralho! Me revivi! Ah! Filha da puta! Ai, tá ali aí. Ui! Eu acho que você... Quase que você pega ele ali. Eu pego. Pega aí então, cuzão. Vai lá, faz serviço duro aí pra nós. Ué, ganhei mais 75, rapaz. Assista. É de tanto que você tá assistindo a partida. Toma! Olha! Caralho! Olha lá o que foi, caralho! Todo mundo vai ver no replay essa alegria de pegar o cara ali. Ah, que lindo, rapaz! Que lindo, rapaz! Olha, perfeito! Ah! Ah! Então galera, quem curtiu esse vídeo, por favor, dá aquele like pra gente, compartilha com um amiguinho. é isso aí, se não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda inscreva-se, estamos aqui várias vezes na semana quase que eu te cortei, é isso aí várias vezes não, são duas vezes rapaz a gente se vê na próxima, um abraço tchau um abraço, até a próxima e tchau